Música Quem começa? Os pratos começam daquele jeitão, vem com a vibe, vem com a mão lá em cima que o do prato já vai mandar a ver melhor a melhor vida que ele tiver Música 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 Terceiro! 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 Vamos lá, votar só com os jurados aqui, jurados em 3, 12 É isso então, terceiro round, demorou? Suave? Vem geral com a mão lá em cima, vem geral, família, terceiro round na casa, 4 versos Bate bom, cara! Bate esse cara no track! Eu falei que era do Cássio Na verdade eu vou fazer meu papel Eu me sinto nacional sem ação brasileira Será que é sua? Tá clarão E você vai perder pra mim Porque agora eu sou cabra da peste Eu falei, será que é funa? Tá clarão Não é defesa, é batalha da lanche Desse jeito que eu começo Nego, sua gang tem saco e tem dito A sua gang não manda uma rima Sua gang só encaixa no beat Essa que é a diferença Sabe que você é um cuzão O Nascendo pra ser o Matuê É o Mano Brown pra ser o Elion Por isso que eu vou te matar Eu não tô em cena, eu tô na batida Eu nasci pra ser Mano Brown Eduardo Tadeu e também Emicida Vira no beat, eu viro seu pescoço Por isso meu mano agora não mata o morro Você não entende, eu vou além Ele que é seu Dina, que é seu Cássio Você é todo mundo e não é ninguém Agora se se acostuma, você era todo mundo Mas virou porra nenhuma Então entende, você sente minha ferida Eu sou o THM, dos caros seu MC Mas antes ele era o Cássio Depois o Tafarel Fala na sua vez e cumpre seu papel Você não tá entendendo que eu sou verdadeiro Pra quem se acha goleiro E nasceu artilheiro Aí já faz o show Eles não focam na defesa, focam no gol Então entende que você é ignorante A saco meio, o campo também é muito importante E nasceu artilheiro Morreu o meu alinhado Olha o beat, você não pegou Porque não aprendeu que jogo é jogado Na verdade, olha o que eu faço Citando credo do THM pra lá Fala pro mato que o jogo é de campeonato Mas aí você nunca teve um argumento Pra ganhar essa batalha só se debaixo de seu braço Tiver regulamento Então, você vai ver que vai perder prato e rima Aqui quando espera Eu tô aqui nessa terra E sem polícias, caiu e naquela já Mas eu sou corintiano também Então trago os seus pertences Empatando o clássico, comemorando e zoando pra merense Mas ele não entende o que eu falo Fala sua boca, ele é freguês Tem a ver assim, né? Acabou batalha e ele começa a chorar E falar da minha vez Puxa, deixando a família Obrigada pelo jeito que eu tô Vamos fazer então Muito barulho pra esse Muito barulho pra esse Rando Um minutinho Gente, desculpa Era pra eu carregar a música no deck da esquerda Eu carreguei no deck da direita Atravessei a batalha Foi mal Me perdoem Não vai acontecer de novo E foi assim, na verdade Que gerou uma nova modalidade É isso aí, família Jurados estão prontos? É isso Jurados em 3, 2, 1 É com a plateia então Demorou jurados 1 a 1 aí Vamos que vão, hein? Votem e pra um só Porque o voto é importante Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens O SPATS O SPATS na grande final Mas aí família Muito barulho pro THM Muito louco porque E aí E aí